Fala, Dilma. Tudo bem, cara? Bom dia. Vamos para mais uma análise nossa aqui do último jogo. A tua participação foi menor, né, cara? Não teve tanta participação. Eu acho que tu sofre um pouco com o clima, né? Acho que tu perde um pouco da concentração por conta do ambiente muito quente, muito quente mesmo, mas é uma situação que não tem jeito, cara. Tu tem que te adaptar, tá certo? Nós vamos a análise aqui. Vamos começar. Em relação ao que eu falei da última análise, a importância de tu sempre manter a posse de bola sempre que você jogar como um beirada, tá? Como um 7-11, entendeu? Conseguiu tomar a posse e já sustentou para o outro lado. Quando você faz isso, já distribui o jogo para o outro lado. Aqui você já abre a passada e já vai confirmar o segundo pau, ó. Entendeu? Porém, essa tua entrada aqui no segundo pau, ela tem que ser aqui, ó, na frente do 11. Do jeito que você vem aqui, tu tem que... O cara que tem a bola, ele teria que fazer uma cavada para que ela não ganhe tanta força ao ponto de passar por vocês dois. E sim, somente pelo marcador, né? Pelo adversário. Então, de preferência... Se o carro... Você já fecha o segundo pau aqui, ó. Porque o carro 1 estava fechando o meio de área. Entendeu? Mas... O principal é manter a posse de bola e já em seguida da sequência o passo com o pé esquerdo, né? Geralmente, né... O jogador mais iniciante faria o passo com o pé direito e você já usa o pé esquerdo chapando a bola e já dá a sequência. Entendeu? Somente essa correção aqui de mapeamento de área, que é importante ser feita. Beleza? Vamos para o segundo aqui. Segundo lance. A gente rouba a bola. E aí, na situação que você se encontra, você está de 9. Você está de 9. O Keirson acaba traditando mais atrás como um 10. O Vinícius está de 7. O David de 11. E você de 9. Nessa situação de 9, você tem que perceber esse espaço aqui, ó. Então, como é que seria na prática? Na prática, seria isso aqui, ó. Então, a gente roubou a bola. E aí, é uma situação, ó. Que tem profundidade. Então, não precisa esperar a bola no pé. Certo? Então, você já tem que estar aqui de lado. Entendeu? De lado para a bola. Para fazer esse movimento, ó. Já para chegar, se der tempo, coloca a bola para o pé direito. E finaliza ou passa. Se não der tempo, já chega batendo cruzado. E aí, a responsabilidade do 7 é de fechar o segundo palco. Entendeu? Por isso que o David teve essa leitura do jogo, ó. Ele teve a leitura de você atacar profundidade. Foi a leitura dele, ó. Ó. Então, esses dois aqui eram os últimos, né? Concorda comigo? Esses dois aqui eram os últimos. É a capacidade que você precisa ter de saber jogar em diversas posições. Duas posições, três posições, não sei. Então, isso vai te dar uma capacidade cada vez maior de jogo de jogador. Entendeu? Por isso que é legal o futset. Como ele é um espaço curto, você acaba conhecendo outras posições, né? Tá? Então, atacar profundidade. Vamos para a terceira. Domínio orientado. Se você tem o domínio orientado, se você faz o domínio orientado nesse lance aqui, se você recebe a bola virando, ó, parou. Como você domina ela para trás, você perde um pouquinho de tempo e de leitura. Se você já domina com ela para frente, deixando ela passar um pouquinho e já se posicionando de frente, tu poderia até ter conduzido essa bola, mas o passe ainda é a melhor opção. Poderia ter olhado a fuga do David. Entendeu? Perceba que essas equipes que a gente vai enfrentar, Dima, sempre o lado contrário vai ser a melhor opção. Sempre. Sempre. Olha onde está o 5 e 8. Olha onde está o 7 e 11. Olha onde está o 9 e 10. Deve ser, no caso aqui, o 9 e o 7. Aqui deve ser o 10 e o 11. Entendeu? Os 6 caras aqui de linha aqui, ó. Olha aqui o lado contrário. O David, dando essa bola no espaço para o David, já domina para frente e já termina jogado. Então aqui é uma situação de 10. Aqui é uma situação de você jogando como 10, ó. Entendeu? Está vendo? Mais uma posição que é importante você saber jogar. Isso aqui é o semelhante do jogo, uma coisa que, se não me falha a memória, você ainda não tinha tido. O enfrentamento. Muito boa jogada, cara. Muito boa jogada mesmo. Por que que deu certo essa jogada? Porque você foi no contra-movimento do marcador. Você percebeu que ele estava mais rápido que... Rápido ao ponto de que se você dominasse, ele iria interceptar o domínio. Iria tomar a bola de você. Aí você dá uma brecadinha. Ele breca também. Aí quando ele tenta botar o pé, você já dá outro drible. E se drible para onde? Para o pé dele que estava enganchado no chão. E aí como o pé dele está enganchado no chão, você dá o tapa para lá. E aí não tem mais como ele pegar. E aí só faltou colocar a bola. Tem um pouco mais de equilíbrio. Por que? Por que que o chute sai machucado? Porque a bola estava muito embaixo de você. Olha onde está a bola. Certo? Deixa eu ver se você comentar aqui. A bola estava muito embaixo de você. Se a bola está mais na frente, esse chute vai sair mais inteiro. Você vai conseguir pegar bem no meio da bola. Com a parte de cima do pé. Está certo? Próximo lance. Esse aqui é o último lance. Que é só melhorar essa passada curta aqui. O passo, você rouba a bola? Rouba. Mas você rouba porque você... O adversário deu o passe com o pé de bailarina. Que a gente fala no treino, né? Aí facilita para você pegar. Mas esse retorno tem que ser mais forte. Tá bom? Deixa como ressalva. A pouca participação. Podia ter participado mais. Porém, o pouco que você... Que você participou, teve boa situação de jogo. Agora, corrija o domínio orientado. E perceba essa situação de jogar em profundidade. Beleza? Eu vou fazer um relatório agora que a gente terminou essas quatro análises. Eu vou fazer um relatório sobre os teus jogos. Tá bom, Adilima? E vamos fazer um balanço do teu perfil nesses quatro jogos que a gente avaliou. Beleza? Um grande abraço, meu amigo. Pedrinho. Beleza?